Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera, entrevistando aqui o autor, presidente da Astro Brasil, autor do livro O Caminho da Realização com a Agricultura Celeste, que vai ser lançado amanhã. E o Maristão está respondendo aqui perguntas ao vivo, que vocês estão enviando aqui através do chat, sobre esse tema que é importantíssimo, que é a astrologia. Já está falando aqui sobre a astrologia vocacional, a astrologia financeira, já está envolvendo diversos outros ramos da astrologia. Existem outros ramos que você gosta de abordar, ou que você tem uma maior paixão, ou que são mais procurados pela população, por exemplo, do brasileiro, do Brasil? Existe a astrologia vocacional, ela é bem procurada, as pessoas em busca de orientação para escolhas profissionais, esse é um tema que realmente é bem procurado. E existe também a procura pela financeira, que a gente já falou, a astrologia de investimento, ainda mais agora que as pessoas descobriram, que podem investir além da poupança, tem mais coisa, mas procuram muito para direcionamento de vida. As pessoas procuram o que eles chamam de previsões, de tendências, as pessoas ainda procuram um tanto na astrologia, e eu vejo que é uma boa procura, porque hoje, eu gosto de analogia, você já percebeu, o GPS, então para eu chegar aqui, eu peguei um mapa GPS, que ele me deu o caminho para eu chegar aqui. É o mapa, não é? Mas eu que vim para cá. O mapa astrológico para dar um direcionamento na vida é a mesma coisa, é o mapa, ele não é a vida da pessoa, ele é o mapa. Ele é o seu, ele é a ajuda. É bem procurado nesse sentido. Muito bem, e temos uma pergunta aqui da Lúcia, boa noite, ela pergunta a Lúcia, como posso saber meu ascendente? Obrigada, Lúcia. Olha, o seu ascendente, você sabendo o dia, mês, ano, horário e local do seu nascimento, tem diversos sites na internet, que calculam gratuitamente o seu mapa astrológico, então você pode procurar, põe essa sua pergunta no site de busca, que lá você encontra. Em relação a esse ascendente que ela está comentando, qual é a importância do ascendente no mapa natal, por exemplo? Olha, eu vejo bem, eu explico aqui no livro também, a gente tem essencialmente três pontos fundamentais do mapa, o sol, que é o signo da pessoa, a posição do sol, aí tem a lua, a posição do signo lunar da pessoa, que tem a ver com as emoções e tal, o sol, o espírito, a lua é como se fosse a alma, as emoções, e o ascendente é a cruz, o corpo, o lado exterior que a pessoa tem que conviver, então o sol, que é o espírito, ele nasce e encarna num corpo, numa cruz, que é a cruz que a gente carrega, que é o corpo da gente, então essa relação, ela é permeada pela lua, que são as emoções que fazem o movimento, e trazem essa energia da nossa vida aqui na Terra, então o ascendente tem uma importância especial, porque quem domina quem? O espírito domina o corpo, ou o corpo domina o espírito? Não, tem que estar íntegro, na verdade, os dois, nessa formação. Muito bem, a Sheila Marconiás, está fazendo a pergunta, boa noite Samuel e Maurício, ela está dizendo aqui a Sheila, parece que vivo constantemente num inferno astral, o que fazer? Beijos e gratidão. Obrigado Sheila pela participação. parece que vivo constantemente num inferno astral. Olha, você precisa fazer esse trabalho aqui, do caminho da realização com a agricultura celeste, para sair, sair definitivamente de um posicionamento na sua vida. O que está acontecendo? Quando a gente se coloca no centro da nossa vida, nós passamos a desenvolver uma outra vibração ao nosso redor, e as coisas começam a acontecer de uma outra maneira. então quando a pessoa está, como você relata, no inferno astral, ou seja, a vida não está caminhando de uma forma satisfatória, de uma forma positiva para você. Então é importante que você faça um trabalho de autoconsciência, reflexão a respeito da sua experiência vivida, e acreditar seriamente que você pode desenvolver uma nova maneira de estruturar seus pensamentos e suas ações na vida, de uma forma mais construtiva, criativa, equilibrada e satisfatória. Olha, isso é uma resposta bem interessante para todos que estão acompanhando, porque muitas pessoas também passam por diversas crises no nosso processo da vida. E nessa questão que você falou de leis, da leis divinas, leis de Deus, leis do universo, leis dos astros relacionados com a pessoa, é possível também a pessoa ser, ou ter uma atitude ousada, e ser livre ao mesmo tempo, com equilíbrio, com essas reflexões que são desenvolvidas no livro? Olha, é possível. O objetivo do livro é que a pessoa consiga desenvolver uma competência de agir criativamente, construtivamente, sempre buscando equilíbrio, sempre buscando equilíbrio. Eu falo de leis naturais, quer dizer, a hora que nós compreendemos as leis naturais, nós passamos a agir em harmonia com essas leis naturais, tanto as leis da natureza, quanto as leis naturais internas, da própria existência, da consciência de cada um. Muito bom. Mais uma participação aqui via chat. Priscila, Maurício, tenho uma dúvida. Passei dos 40. No horóscopo diário, leio meu signo ou meu ascendente? Obrigada. Priscila. Olha, Priscila, leia os dois. O importante é que o signo solar, ele sempre deve prevalecer. Olha, tem uma coisa assim, as pessoas dizem, depois dos 30 anos fica mais parecido com o ascendente. Sim. Na verdade, a pessoa que estiver assim, está precisando fazer um trabalho terapêutico, está precisando fazer o trabalho da agricultura celeste, por quê? Porque ela precisa que ela, o eu dela é o sol, o eu é que precisa brilhar. O signo. O signo solar. Então, ela tem que cada vez estar mais próximo do sol. O sistema solar tem o sol ali, que manda energia para tudo. E não o ascendente. O ascendente é o veículo, a serviço do sol. É como então se a pessoa modificasse, está agindo como, exercendo o papel de um planeta que está flutuando ao redor do sol, em vez de assumir ele como o seno do sol. É isso. É isso. Ele não está sendo o centro da vida dele. E tem mais um fator. Na psicologia junguiana, tem a persona, que é a máscara social. Esse é o ascendente. Enquanto que o sol é o eu, o ego, no sentido positivo também. Então, se a pessoa não está sendo o que ela é, ela está vivendo de uma máscara. Então, se está parecendo o ascendente, está precisando fazer um trabalho de reposicionamento na vida. Existem muitas pessoas também que falam, até alguns astrólogos já falaram disso, desses comentários relacionados com o horóspoco. E que alguns nem gostam de associar eles com a astrologia. Como é que você vê essas, como é que você lida com essas críticas relacionadas com essa temática? O horóspoco de jornal, esse horóspoco de leitura, eu lido muito bem, até porque eu fiz um horóspoco financeiro na Estué Dinheiro Online, durante dez anos, mais de dez anos, e tinha uma audiência excelente. E acontece o seguinte, o que é preciso saber é que é uma generalização. Não é um trabalho específico. Uma coisa é o seu mapa, outra coisa é falar do signo. Quer dizer, é um sentido amplo, uma mensagem ampla, e ela cabe, cumpre esse papel. Hoje, os grandes horoscopistas brasileiros, dos jornais, das revistas, são meus amigos também. Eu vejo que eles fazem um trabalho muito mais de reflexão para as pessoas do que previsões. E isso é legal, porque uma reflexão sempre faz bem. Sempre faz bem. Começar o dia com uma reflexão. Uma inspiração, uma mensagem positiva, ou um alerta, um alerta, um cuidado que a pessoa pode ter. Eu não vejo conflito nisso não. Muito bom. Vamos aqui, mais uma pergunta. Diana, oi Samuel, por favor, pergunte para o Maurício, qual é a relação dinheiro e astrologia? Obrigado. A relação dinheiro e astrologia pergunta tem diversas maneiras de ser respondida. Eu vou responder da forma mais objetiva possível. A relação do dinheiro com a astrologia é o seguinte, o dinheiro, se a gente examinar bem, pode ser visto como uma energia de troca. As pessoas mobilizam-se e utilizam o dinheiro para obter os bens, e também para obter as facilidades e os prazeres, por assim dizer, na vida e o bem-estar. O dinheiro é o veículo para isso. E também o dinheiro serve como uma ferramenta para a gente avaliar como é que a pessoa é do ponto de vista da humanidade dela. Então, a astrologia relacionada ao dinheiro, ela funciona como uma ferramenta que auxilia a pessoa a lidar com o dinheiro. Saber a relação dele com o dinheiro, a relação dele com o poder, e a relação dele com a obtenção dos benefícios e dos bens, e do bem-estar que ele tem e ele quer para a vida dele. Então, há uma relação nesse sentido. Por falar em relações, por falar em mudanças, por falar em transformações da vida cotidiana, eu vi que você tem alguns livros relacionados com o Brasil. E como é que você vê o desenvolvimento do Brasil, não como previsão, mas como inspirações, relacionado com o mapa do Brasil para os próximos meses, por exemplo, até o final de 2012? Como é que vê a perspectiva a nível de Brasil? Se você falar de uma entidade chamada Brasil, como é que seria o aspecto dele? Como é que você apresenta nos próximos meses em relação a astrológica? Eu venho fazendo esse estudo já há muitos anos. Eu escrevi um livro antes do Fernando Henrique, na época do início do plano real, e tudo com previsões muito otimistas para o Brasil, naquela época, que não era tão fácil de ter otimismo. As pessoas até achavam que era contratado para dizer que estava tudo bem e tal, e que ia dar certo lá na frente. E hoje as coisas estão dando certo, estão caminhando bem, né? Só que o que acontece? Acontece que a previsão para o Brasil, para esse final de ano e para o ano que vem, é uma previsão positiva ainda. Ainda no sentido de que a previsão para o mundo, para a Europa, já não é tão positiva. Do ponto de vista de economia, bom, não precisa nem de previsão, nós estamos vendo na televisão já o que está acontecendo, conflitos e coisas assim. Mas o Brasil ainda passa ileso com uma inflação mais alta e com seus conflitos internos, que são esses aí que a gente está assistindo. Então até o final de 2012, não temos uma expectativa de grandes melhorias. Mas também não estamos caindo no buraco, não, como estão alguns países da Europa e os próprios Estados Unidos. Nós estamos melhor do que eles nesse momento, nesse período agora. Mais uma participação aqui via chat. Olá Maurício e Samuel. Ela faz uma pergunta aqui. Como ter ânimo com tantas mudanças? Grata, Selma. Essa é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Sabe por quê? Porque as mudanças, a palavra mudança tem a ver com movimento, movimento tem a ver com ânimo. Ânimo e ânima. Essas palavras têm a mesma origem. Então, na verdade, a gente só tem ânimo com a mudança se a gente embarcar na mudança. Tem uma pesquisa, é uma coisa empresarial, mas tem que 80% das pessoas reagem contrariamente às mudanças. 15% ficam ali em cima do muro. E só 5% que pegam a novidade e carregam para frente. Então o negócio é a gente tomar uma posição na novidade. São tantas mudanças? São. Então vamos mudar junto com elas. É uma proposta. Outro dia o Chico Anísio se declarou publicamente depois de oitenta e tantos anos. Ele falou, poxa, eu posso mudar de ideia. Mudar de opinião. Então nós podemos mudar. Aliás, mudar, mudar a consciência, a estrutura de pensar é a grande salvação para todos nós. Muito bem. A gente já está chegando aqui ao final do programa. Na verdade, a participação do Maurício e a participação nesse tema da astrologia que vai estar lançando agora o novo livro dele, O Caminho da Realização com a Agricultura Celeste. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final para nossos amigos internautas. Eu quero dizer primeiro que o livro O Caminho da Realização com a Agricultura Celeste é um livro escrito para todos. A pessoa não precisa conhecer astrologia, psicologia, hermetismo, alquimia, nada disso. A terminologia é muito simples, muito clara e objetiva. E permite que vocês, ao lerem o livro, comecem a praticar essa solução de problemas ou o encaminhamento de projetos na vida com essa metodologia que eu desenvolvi depois de 20 anos estudando, trabalhando e aplicando em mim, em primeiro lugar, para poder depois transmitir aos outros. Eu sou grato a você, Samuel, pelo convite de participar do programa e a todos vocês que estão aqui acompanhando. E fico à disposição, se quiserem ter dúvidas, conversar, trocar ideias, nós temos o nosso site também, que pode ser divulgado. Já está lá, já está sempre lá. O GC está divulgando sempre. O PR. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas e ver se tem dúvidas a respeito, tanto de astrologia, como dos diversos trabalhos que a gente realiza ali. Muito bem. Pedi para o Alexandre, então, deixar aqui para a gente o acróstico, por favor, Lê. O acróstico que o Luiz Gonzaga Ferreira escreveu em homenagem ao nosso convidado por esse tempo do programa, que é o caminho da realização com a agricultura celeste. Ele escolheu a palavra astrologia. Astrologia é uma ciência milenária com aplicação variada. São pessoas e empresas indo por essa estrada iluminada. Tudo aquilo que traz ótimos resultados tem o seu valor. E radiante é ver que a astrologia é como uma brisa, frescor. O conhecimento e a habilidade ajudam em qualquer direção e levam as organizações a obterem resultados com satisfação. O campo de aplicação é financeiro, pessoal, vocacional e garimpando o melhor de cada um, aflora grande potencial. Inclui também necessidades básicas, tomadas de decisão e abarca um universo imenso e poderoso por toda a criação. Aí um acróstico escrito por Luiz Gonzaga Ferreira e em homenagem ao nosso amigo aqui Maurício Pernes, que esteve aqui presente no nosso programa Consciência Próspera ao Bíblia. A gente vai aqui para um rápido intervalo, mas fique com a gente que ainda tem mais Consciência Próspera aqui pela TV Biosegredo. Fique com a gente. Consciência Próspera ao Bíblia. Consciência Próspera ao Bíblia.